Águas Profundas Tristeza na alma, matando desejo, desejo de vida, mas o que é vida sem paz, são coisas que morrem, não voltam jamais, na busca incessante, que a alma não alcança, dinheiro não compra, a viva esperança, do alma que chora, e morre aos poucos, reflete na face, teu grande desgosto, Alvados no fundo do túnel, o seu nome é Jesus, o Salvador do mundo, que ama muito você. Esta luz está aumentando, vai dominar tua vida, está chegando bem perto, cura ferida. Perdoa os pecados, te dá razão pra viver. Perdoa os pecados, te dá razões pra viver. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto